E aí galera Ranger, ano 2014 2.2, entrou aqui pra gente hoje, ela veio pra colocar o pente, vai colocar também o difusor de escapamento e vai fazer a reprogramação. O Marcos já começou a mexer nela ali e daqui a pouco eu venho pra mostrar o resultado pra vocês. Pra vocês verem aí como tá ficando esse andão. Fechou? Vamos acompanhar. Aí galera, a gente já terminou a instalação nela. Deixa eu ver se dá pra mostrar o pente ali, ó. O pente. Agora eu vou subir ela pra mostrar por baixo o difusor. E o Lange já tá vindo aí pra fazer a reprogramação. E aí a gente já termina ela e eu mostro como ficou. Segura aí. Olha lá, deixa eu mostrar aqui embaixo. O difusor. O pente. Essa é a parte, né, do downpipe. O outro. O difusor. Ele já tá funcionando. Deixa eu pegar o controle aqui. Funcionando. Certinho. Então só falta a reprogramação mesmo. Finalizando ela. Já mostro pra vocês como ficou. Top, hein? Qualidade grande turbina, né? Essa coisa. Ranger finalizada. Então relembrando. Ela é ano 2014. Essa é 2.2. veio pra colocar o pente e o difusor de escapamento. A gente já fez a reprogramação nela. Então vamos ver como ficou esse piado aí, hein? Ela com o difusor fechado agora. Liberando cantar já. Com o difusor aberto. E aí, curtiram? Mais uma aqui na Land Turbina. Transcrição e Legendas Pedro Negri